Eu apaguei suas fotos para não lembrar Excluí seu número do celular Tentei fazer de tudo pra te esquecer E eu tento não lembrar do que aconteceu Desde o primeiro dia em que apareceu Não deveria ter falado com você Eu não imaginava que iria sofrer assim Confiei, me esforcei em você Não deu valor pra mim Só a saudade restou No fundo do peito, dentro do meu coração A minha companhia agora é a solidão Por mais que eu não queira, eu sinto a falta de você Tento criar uma fórmula para te esquecer Mas várias coisas na minha vida me lembram você Essas lembranças aparecem mesmo sem querer Eu já não sei o que fazer Eu achei uma conversa no meu celular Até seus áudios e mensagens eu encontrei lá Me pergunto como foi que mudou tanto assim Você que me fazia sorrir, hoje me faz chorar Mudou do vinho pra água e me dói lembrar Que enquanto me ignorava, deu melhor de mim Eu não imaginava que iria sofrer assim Confiei, me esforcei e você não deu valor pra mim Só a saudade restou No fundo do peito, dentro do meu coração A minha companhia agora é a solidão Por mais que eu não queira, eu sinto a falta de você Tento criar uma fórmula para te esquecer Mas várias coisas na minha vida me lembram você Essas lembranças aparecem mesmo sem querer Só a saudade restou No fundo do peito, dentro do meu coração A minha companhia agora é a solidão Por mais que eu não queira, eu sinto a falta de você Tento criar uma fórmula para te esquecer Mas várias coisas na minha vida me lembram você Essas lembranças aparecem mesmo sem querer Eu não quero mais sentir assim Essa saudade sua Eu vou me levantar, afinal a vida continua Você vai se tocar que conseguiu perder A única pessoa que amava você E eu... Pra sempre vou te esquecer E eu... Pra sempre vou te esquecer Pra sempre vou te esquecer